Ainda faço isso pela minha quebrada Quantos não me davam nada porque eu não tinha dinheiro E hoje que eu tenho dinheiro Eu ainda faço isso pela minha quebrada Quantos não me davam nada porque eu não tinha dinheiro E hoje que eu tenho dinheiro eu ainda faço isso pela minha quebrada Quantos não me davam nada porque eu não tinha dinheiro E hoje que eu tenho dinheiro eu ainda faço isso pela minha quebrada Quantos não me davam nada porque eu não tinha dinheiro E hoje que eu tenho dinheiro eu ainda faço isso pela minha quebrada Querendo ou não eu sou referência pra cada molecada Em versos representa a quebrada, pica, arruma, nada As amigas fica só posada pra saber quem é os cara Que mesmo feliz só fecha a cara Não me compare e me erra Mete mas acelera Gata não breca Na medida do centro nós não erra Um passo errada que custa uma perna Roubam as bolsas das tia Pensa se fosse minha fé Aí no trampo vem o atrasalado e da dessa Na cara de um trabalhador saca uma peça Eu te contando assim Até parece uma peça Quer o que quer não me peça né Foca se dedique Assim cê vai alcançar sua meta O favelado vencendo Incomoda o favelado Quem dirá a burguesia Que acha que a favela se resume a salto e pica Mas só vem pra comprar farinha Realidades diferentes Divergentes e compreendido Querer ser diferente é tão normal Por isso os cara da cena é parecido O local é vila prudente Aqui reside e os monstros não visto Mas quando entra pra cena é tchau Vão inventar até que foi esquecido Por isso que eu digo O favelado vencendo Incomoda o favelado Quem dirá a burguesia Que acha que a favela se resume a salto e pica Mas nunca vira alegria Pro olhar da moradia É pouco mais pra quem não nasceu com nada Só motivo de alegria Sente obrigado por me explicar Que o que muda o ambiente É meu ponto de visão Alguns reclamam com a barriga cheia Quanto a vazia faz humor ação Pra agradecer o que foi concedido É pouco colocar o joelho no chão Segue seu instinto Que são os seus ancestrais Estuprando o ponto de visão Viu que nós é folha Quem se destaca Eles é farsa Quem se disfarça HGO já disse que eles são fachada Mesmo rique vivendo bem ainda Faz isso pela quebrada Quantos não me davam nada Porque eu não tinha dinheiro E hoje que eu tenho dinheiro Eu ainda vou fazer isso Pela minha quebrada Quantos não me davam nada Porque eu não tinha dinheiro E hoje que eu tenho dinheiro Eu ainda faço isso Pela minha quebrada Quantos não me davam nada Porque eu não tinha dinheiro E hoje que eu tenho dinheiro Eu ainda vou fazer isso Pela minha quebrada E ae meu mano Felipe, Santina Voz, tamo daqui, até Vila Prudente aqui também, é um amigo prestígio aqui, que mandou a visão aqui pra eu te mandar esse áudio, tamo junto meu mano, agradeço pela companhia, valeu, muita luz no caminho guerreiro. Obrigado.